Condom, camisinha, ladies, ladies, mulheres. O que mais me irrita nesse nome não é o fato dele ser um clássico erro de fofoqueiros que passam adiante uma informação que eles não têm conhecimento algum até elas perderem completamente o sentido, estragando assim todo o plano que eu tinha pro anúncio da série que eu vou de fato fazer. E sim, eu tinha um plano. E ele era caro. Finalmente eu ia sair desse fundo branco, vermelho, e alçar voos maiores rumo ao estrelato. Eu tô falando de grua, eu tô falando de helicópteros, caterings veganos, eu tô falando de Millie e Bobby Brown participando, diversos cenários, testes de covid caríssimos. Não. O que me irrita de verdade é o fato do nome fictício dessa série que eu não vou fazer ter uma camisinha, condom, no singular, pra várias ladies, sabe? Temos mulheres, mas apenas uma camisinha, então o que elas vão fazer? Elas vão duelar até a morte pra ver quem tem o direito de fazer sexo seguro? É complicado. Sem falar que eu fui obrigada a ler que é uma série teen. Teen. Me respeitem, eu tenho quase 30 anos de idade, eu não sou uma menina idiota que só usa roupas coloridas com sombras coloridas combinando, tem síndrome de Peter Pan e parece muitas vezes uma criança de um metro e meio de altura. Eu sou uma mulher. Uma mulher bem resolvida. Uma mulher independente. Uma mulher que vai descobrir que invasou as informações do meu trabalho todas erradas, destruindo o meu sonho de ter um vídeo de contratação mais legal que o do Bruno Gagliasso. Uma mulher madura, que sabe lidar com os imprevistos da vida. E uma mulher oficialmente contratada pela Netflix. E uma mulher que vai descobrir que o que é um dia que vai ser 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 um Obrigado.